Maestro DJ Valdo Alves Valdo Alves Humildade, respeito e profissionalismo absoluto Absoluto É o domingo pra família! Hora de puxar ela pelo braço e agora dançar com a gente, né irmão? A primeira saquinha! Já aprendi a te esquecer, agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu, agora vou fazer com quem se importa A porta que você deixou, ela chegou batendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, eu vou viver de uma chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Puxa ela pra dançar, vai Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina O amigo Juvenal, o rei do açaí, daí a trambionca Bora Juvenal, o rei do açaí, aí a trambionca Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida Puxa ela pra dançar, Alex, isso vai Me faz sentir calafrio com as estações Transcede a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer a química batalha O amigo 14 Eu moro na favela, lá no zonas O ramal do São José com a gente também, obrigado, viu? Um abraço do Valdo e do Falcão pra você, né? O que é? 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 Que me deixa na ponta do pé Ah, normal Se te vejo já não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher Que me deixa na ponta do pé A patrôa Pátria Silva Ah, normal Na família Maspissu, tá bem? Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Você me toca no arrepio e a pé E aí, Fábio? Suas palavras não me cortam, mas me ferram Abraça ela pra dançar as cacetadas agora, vai Eu não tô feliz Você também A gente tá enganado o quê? Tá tudo fora do normal O Vanderlei, olha a pintura A gente pode ser tudo Equipe Bú, sou de Piramã Menos um casal No passinho, vai Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Cacetada Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim Bora, Guarajú! Série do Flamengo Dá um gole na cerveja e canta comigo Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Antes do que? Antes de ir Me diga Ele é a primeira Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então É Tati Pique Aham, aham Lembro que chorei por você Amigo Vanderlei Mandando aquele abraço Nosso amigo Jay Fernando No nosso dragão Intensônico Não sabe Viu meu irmão Vai se arrepender Ele também é pulso da veia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Primeiramente Pode ser vazado Seguindo esse lugar Se levando O homem que comanda Ninguém onde está aí Entra na mioga Fechado com a família Sem misera também Eu tô querendo Uma conversa civil Não valeu mesmo, viu? Sei que tá esperando Uma crítica Mas eu tô correndo Dessa briga Vai não passe Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem papo O amigo Rafael Valeu Rafinha O nosso presidente Dança com ela Dança com ela Dança com ela E canta Você com raiva Seu amor Que não cuidem na medida Certa Meu amor Quem sabe canta Meu amor Chegou chegando na minha vida Devagar Chegou o ladrão de coração Caciano Caciano Rodrigues Caciano Rodrigues O Badal O Nandinho Ele roubou o ladrão de coração Caciano Rodrigues Caciano Rodrigues Caciano Rodrigues Caciano Rodrigues Caciano Rodrigues Caciano Rodrigues Volta 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 Perdoa tudo Que eu te fiz Volta As cacetadas Quando chegar a noite Eu vou te Uma dose E um taperebá Agora Saí pela cidade Pra te encontrar A minha vida Não é nada Sem você Minha menina O amigo Juvenal O rei do açaí Da Ilha Trimioca Alô Juvenal Que não quer saber Morena Me escuta Eu amo Você Tô com saudade Tô com saudade Volta Sem me enganar Quando faz amor Se olha no espelho Puxa ela pra dançar Vai Será que você Vai me dizer Vai me dizer Vai me dizer Vai me dizer Você não pode perder Na praia do Cirituba Você é uma cama E chamando meu nome Alepturas Eu não quero tocar em você Oh baby Tô abandonou um patinho Né convé Olha aqui Olha aí Sei que você Pensa amor É do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Quem sabe Quem sabe canta A grande surpresa Para o príncipe Raimunda Fernanda Um abraço Do príncipe Bora falar de amor Um pouquinho Falando de amor Dale maestro DJ Valdo Alves Agora Um conto de fada Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho Sem nada Também sem dinheiro O presidente da Rex É o parceiro Boiadinho Toda família Do futebol Meu irmão Mas tinha certeza O que? E nada era pra ela E aí Tatá Das tese Impressária na região Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Todo parecia Mas não era um sonho Todo era real Luta com teus lábios Gira o mundo Evaldo O homem que comanda Duke Golden Na Ilha do Amor Eu vou me entregar Uma noite Que jamais vai esquecer Você exige Meu coração Vai ser só seu Já faz muito tempo Que eu não sei O que é Já faz muito tempo Que eu não sei O que é Fábio Não vá No Fábio Outubro O bingão Do Fábio Gente Vai ser de cinco A dez mil reais Em premiação Pra você Mas fiz som Completo É verdade Loupinha linda O DJ Referência no Pará DJ Valdo Alves O grande maestro De Curuça Não dá pra acreditar Não consigo entender Como te pedir Se casou com o outro Pra fazer ciúme Mistura O seu vizinho me falou Que você Como estar agora Não tá bem Não tá bem Tudo bem Nosso padrinho Vicente Mendeiros Deposto comigo Meu amor Continua o meu O chumel é o rei do açaí Eu vou vender meu cargo E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúme Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Vai dançando com ela Vai, vai, vai Eu vou vender meu cargo E comprar uma casa nova No bar da esquina Pode fazer ciúme Você acabou comigo Brigou com seu marido Agora vem me ver Aquelas que não serem de verdade Música pra dar sede Música pra dar sede Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Com o meu jogo por novela Meu futebol Você me usa É você, ela, vai Ver com a cabeça Sempre que eu esqueço O que? Um dia e um mês Meu primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Você pode apertar ela Mais cinquenta centavos agora, viu? Meu sentimento não se engana Aquela sequência que você quase esqueceu Vai tocar agora, viu? Você não pode saber E eu Que sou nada sem você E se você partir Agora, Guarujo comigo Eu não vou aceitar Alô, bebinho de Bragança Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aproveita pra dançar com ela Aproveita pra dançar com ela, gente E com o vazio E com o vazio vai existir dentro de mim Tudo é tão errado assim Não vou aceitar Amigo Pepira Amigo Pepira, também o Paulão Amigo Budu Se existe amor Grande Jonas A seguir comigo, meu irmão Arthur Fernandes Aqui, meus brothers Valor Não me deixe aqui no chão Lá no Mato Fábio Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Quanto tempo você não escuta Essa música aqui, ó Essa aqui, mano Não peça pra vida O que a vida não pode te dar Vale o margolado naquela, Vanderlei Não peça pra onda O que é lá do fundo do mar Não deixe que a venda pague Aí, Charlie, chegou a hora Uma imagem do seu olhar Que enche em tilado e dá boba O gosto de amar Amigo Pinchito Toda a família Daí, Arapiranga com a gente Valeu vocês também, viu? Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sal Se não fôssemos tão cabeçaduras Seríamos iguais Quem não dança, bebe, então! Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha O pobre sua dor Da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras Que o seu amor fazia Pra o que manda ele aí? Pra não chorar Um dia Bora, bebê! Dá-lhe, maestro DJ Valdo Alves! Como é que tá o coração de vocês, hein? O meu coração Chama por você Sofre noite e dia Não consegue te esquecer O meu coração Sofre por você Mesmo em outros braços Não consigo te esquecer Respiro você Já vou! Manda! Manda! Olha só o que o cara fala Valeu a pena vir hoje, viu, bicho? Mais uma Eu sou de ficar Mais de uma semana Sem amor Sem um beijo Sem o corpo Fala pra ela, Vanderlei Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar Isso, meu príncipe, vai! Quer saber? Eu tô arrependido A gente vê muito o Charles Tocando por aí Nas noites O cara que arrebenta E hoje o Falcão Ele veio precisar a gente E a gente fica feliz Porque ninguém é de ferro, hein, Charles? Pode, meu príncipe Não ajude a ser, meu irmão Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinhas Alô, nego da Seji Alô, da Seji Alô, da Seji do Palmeirinha Escuta essa aí O seu juízo Já são a toda Daqui a pouco Daqui a pouco Liga o síndico Será que tem como a moça gritar? O amigo Juvenal Rei do Açaí O patrão do gelo hoje O homem que comanda o Açaí Naí de Atrambioga, meu irmão Tem ouvido E era pra ser esconde Vamos que vamos Sede do Flamengo Alô, Guarujo Vamos acordar esse prédio Vamos Fazer inveja Mil mais pessoas Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo De novo Aí você escolhe a melhor Aí você arruma o seu cabelo Aí já foi mais uma Sai com aquela sua amiga linda As melhores Diz que o bom da vida Cada final numa golada Diz se adiantou alguma Uma dose no cedro, viu gente? Só você Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito É pra você descer com ela É pra você beber com ela Vai Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você... No coração Eu era Eu era Se alguém quiser Se alguém quiser o seu sorriso E pagar um mil Vende não Vende não Se alguém quiser fazer negócio Com alguma estrela Troca Essa sequência é muito top, gente Quando a gente toca por aí A galera viaja, lembra? Meio iluminária Aquelas que você quase esqueceu Viu? É Dança com ela, dança O patrão maciz Ele veio com os jovens também Mais uma vez Quem fez o seu sorriso Acertou a mão Acertou a mão Meu Deus Quem fez o seu sorriso Família sem miséria comigo Acertou a mão Só Deus Anda perfeição Minha resposta é sim Pra onde você quiser me levar Ô papai, ó Eu deixo tudo aqui Porque tudo sem você não é nada Cacetada Me leva na mala Me bota no cor O que eu não posso é ficar sem você Eu te adoro Pra quem gosta das melhores É que me pulso Me leve aonde você Carregue nos seus braços Pra eu não perder Nenhum dos seus abraços Pra tocar seus lábios Posso ser batom Seu subconsciente Como um sonho Arrocha, vai Se achar que desse jeito Eu ocupe espaço Então posso ser Salto do seu sapato Alonaldo Dá uma forma pra ela Que ela quer dançar Alonaldo Chega rapidinho Vai ficar colado No seu coração O Zé O Dançarino da Rampa O proprietário do Flor do Caribe Meu irmão E aí Vamos Vamos começar por onde Meu padrinho Alex Por ali também Dançando todos Meu irmão O que é que a gente faz O que é que a gente deve fazer Alex da Booking Soluções Eu te apresento Onde Olha Falcão Nessa hora Mas será que o cara Vai no bar E deixa E pega mais um pacote Viu meu irmão Eu sinto Eu sinto Eu sinto Que perdemos tempo Eu sinto Sou você Que sinto a mesma coisa Que você nesse momento Pra quem gosta do que amor Se fosse Só querer Se dependesse só de mim A gente não tava assim Separados por um muro de Berlim Se fosse só querer E a sete de setembro Aniversário do Vanderlei Tão sabendo que o macho Vai tá na ilha Meu irmão Essa distância Ter fim Essa distância Ter fim Faltou dinheiro aqui Você tem a ele amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é Essa é pros casais Lembrarem Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu Quem dirijo Espero ela no salão O Vicente do Depósito Vai viajando Canta A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe se os casais não deram Aqui bloqueio para Canta pra ela, Aldo Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga Pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe se os casais não deram Aqui bloqueio para Aqui não Aqui não Aqui é casal Como o maestro de tudo Não fale mais do meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Se me esquece e some Se tiver de longe Viro a cara Finjo que não vi Mas eu não vou mentir A doendo lá no fundo Sem você eu não Não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo De te perdoar Quem sabe que anda Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube fazer Se quiser eu aposto Se ela bater o dedo Adriano Mix e companhia Vai ser o bicho bolado E o Falcão sobrevoa Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Amigo Magadinho O Cabal Lixeira E o Beg também Um joga-bônus aí Bora meu presidente Eu te falo uma coisa Amigo Negão A Cristiane também Da equipe Longo O Tuarapajão Como é que tá hoje Tá tudo lindo Tá tudo lindo Que paisagem teu sorriso Com os teus braços Fiz teu abrigo O mundo conspirou Me apresentou você Por isso eu tô aqui Cantando minha bebê Especialmente pra você Fala pra ela Vanderlei agora Fala Eu tô chonado em você Eu tô chonado em você Você me ganhou Begou 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 Canta pra ela vai Eu tô chonado em você Eu tô chonado em você 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 me ganhou E o Falcão Vou beber Vou beber Sou louco pra viver com você História de amor Sou louco pra ficar com você A tropa do lado esquerdo Formando hoje Entubando todos Obrigado Bota meu príncipe Charlie Tenho medo da dor Chora não Chora, chora não vou E nem morrer de amor Chora, chora não vou DJ Coruja E nem morrer de amor Hoje vendendo Os melhores caramelos Ouviu gente O famoso Desodorante de boca Então chega lá Viu bicho Entrar pra não sair Duvidar de mim Desejo Bora o Vanderlei Aperta ela mais um pouquinho Porque eu sei Vanderlei Que tu escuta muito essa música Essa aqui A música aqui Estoura no Estado do Pará O Vanguard Estava realmente Aí ó Fala E você sente saudade Alguém da ilha Conhece essa hein E até hoje Nenhum homem Lá no Mulher no Prime Quero esquecer Tá que nem eu Fala Que até mudou de cidade A música que conquistou Meu padre Evaldo A do Quignone Também ó Já não dá pra conter Então Evaldo Fala pra mim Então a gente se reencontrou Naquela festa Onde o Vanguard Tô Vanguard O Príncipe não toca essa música Pra você Foi no Vanguard Que a gente se reencontrou É verdade E recomeçou a nossa história de amor Agora eu quero ter você E o Maestro chegou Maestro DJ Valdo Alves tocou a nossa canção Você voltou de ver Tropa do R Lembra Meu coração Toca Na arena Tinha minha E o Vanguarde Vanguarde Nossa amiga Tamires e o Mike Não vou dormir enquanto Dançando, curgindo Bebendo todas Valé E eu não tô bem Não tô legal Com todas Pelto Brasil convida O Jair Príncipe Charles Para o dia 5 de setembro Fazer parte Domingo Beneficente Charles E pro Domingo Matheus Viu Na praia do Sirituba Lá no Barbo Manduca Pô Evaldo E todo mundo tá Realmente essa festa Vai parar a região Vamos lá Charles Vai ver Que um dia A gente se encontra Vai deixar Uma casa Tomar conta Vai ver Que só não era Nossa hora Minha menina Eu te peço Então vou Vai ver Vai ver Que um dia A gente se encontra Vai deixar Uma casa Tomar conta Vai ver Que só não era Nossa hora Minha menina Minha menina Eu te peço Então vou A gente conversa Sem nos apalar Ô mulher Só pelo olhar E quando você prende Meu cabelo em sua mão É roupa Vai no passe Você que não tá dançando É só pegar cerveja E tomar uma agora Viu Canta É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra um lindo perfeito Nosso jeito de amar O romance Desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Olha Elton Príncipe falou que vai Viu Dia 5 de setembro Pode esperar o cara Vai representar o Valdo No bingão lá No bingão lá Viu gente Tá tudo certo Elton O príncipe vai Eu não preciso Ser vidente Pra saber Que ele te faz chorar E nem preciso Ser inteligente Pra saber O que cê veio Em me buscar Tem que me ser misera Tá fechado Dia 5 também Leinilce e companhia Todo mundo vai Me conta Por que fui misturar Um sentimento Com prazer Em cima de uma cama Arredonda Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitado Até você Me amar Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo A música do amante Vai usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitado Até você Me amar Já que voltou Com seu ex Poderia Ao menos Esconder Suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar O Zé O dançarino Da rampa Essa é a primeira dama Já que eu fiquei Sabendo A Maria do Boticário Meu irmão Amigo Juvenal Rei do açaí Daí Atrabioca E aí Juvenal O patrão Do gemo O Vanderlei A leptura E aí Padre Nevaldo Duque Golden Do mal Você não percebeu O homem tá voando A alma Evaldo O homem que comanda Duque Golden Na ilha do amor Eu não preciso ser vidente O amigo japonês O rei do açaí Tá comigo também Japonês E nem preciso ser Interimente Pra saber O que cê veio Em me embossar Tu não fala nada O amante Deixa o coração O amante tá de costas Né Mas nesse caso Aqui eu não dei Alô japonês Ele trouxe três sacas De dinheiro pra gastar Hoje Como sempre Vou puxar a sequência dele É o jeito Peraí Peraí Vai usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitar Até você Usa E abusa Meu irmão Vai usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitar Até você Prisbitiani Esse Mastizor É uma loucura Bora girar Agora A lua inteira Agora é um manto Negro O fim O fim das vozes No meu radio São quatro ciclos No escuro deserto Do céu Aquelas que não sejam Vai Quero uma chave Pra quebrar o gelo O amigo Fábio Que gosta muito Fábio CD vai pra coleção Estranho Estranho Eu voltei Mais Por Do céu Sempre Estar Lá E ver Ele Voltar Não era Mais o mesmo Mas estava Em cima O Fasco e a Patti Esse casal Que é cem por cento Mais pessoa O bolo teme a noite Como a noite Vai temer O que Vai Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo E onde eu vi Algum azão Gira no passinho Pro lado E agora Foi Foi por amor Eu sei Sei Vamos lá, Valdo Que eu me entrei Fala, maestro Foi Foi por amor Eu sei Amigo Danilo Pichito Daiane Que eu te amo É a família reunida Por aqui Bora, Pichito Botei você no meu caminho E sem destino Eu fui andando Eu fui por aí Sem rumo Sem futuro Sem passado Sem presente Eu Eu me envolvi Agora estou preso a você Mas entenda que foi 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 ou não foi Foi por amor Eu sei Eu sei Que eu me entreguei A você Foi Foi por amor Eu sei Eu sei Agora Fábio O japonês O rei do açaí Eu sou maluco Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo do sol Estou me sentindo do sol Onde irei você não vai Olha a família Que está promovendo o bingo dia 5 O nosso empresário Aldo vai doar 100 reais O bingo do meu parceiro é alto lá Viu, meu irmão? Confirmado, Aldo Não mereço Vai fazer o pix, viu? Daqui a pouquinho Somente agora Eu entendi O brilho das estadas Depois de muito rock doido Vai curtir no final de semana com o Val Um abraço pra você, empresário Tatá Por você não soube mais Pois deixei tudo E aí, Bandeira? Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca Já foi Uma viagem Essa tropa do R gosta, meu irmão Quando a tropa do R vem Eles acabam toda a cerveja no bar, meu irmão Foi assim na tia amiga E eles só vão depois da última É Muito menos entender Porque razão Foi embora e me deixou Agora sem miséria Canta comigo aí, vai Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo Do que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida Família sem miséria Meu parceiro Evaldo do Quigundo Chegando mais pertinho Pra ficar melhor ainda Evaldo E você se foi de mim Um dia ali O meu parceiro José também Fala, meu Didi E eu não acreditei Que fosse pra valer Monado Prime O nosso bar De ninguém me encontrar Sorrindo Olha o caquiado do japonês, ó É Sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor Adoro o que me resta São meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Olha meu Padrinho Alex Tá do Quigundo, hein, meu irmão Não pude evitar Evitar no caquiado Adoro esse seu jeito De amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você Me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz Eu fiz Pra poder Te falar Meu empresário Vanderlei Da equipe Pulso Também vai doar 200 reais Bumbigão Beneficente Do Matheus Dia 5 de setembro Na praia de Sirituba Bora, Vanderlei Tudo confirmado Parabéns pela iniciativa Viu, meu irmão? O Vanderlei E a Mônica É esse casal Que é do nosso agrado, meu irmão Vai, garoto Adoro esse seu jeito De amar, querida Mary Eu queria tanto que você Me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Vigando o Fábio Mas fiz o apoio total desse ano A equipe Pulso Também de Piramana Junto com a gente Troca do R Bora cantar agora Agora sem miséria Quem sabe canta Quero ouvir agora Grito por seu nome Sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não É o filho da Roló Um abraço do Príncipe E do Valdo Alves Viu? Bora, filho Bem melhor assim Amigo Vicente Do Depós Também com a gente Alô Vicente Você nunca leva a sério Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Muita coisa de nós dois DJ Falcão É o Mume de Moçã Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem menor assim Tá pra completar o CD logo, meu irmão Essa saiu com poeira Uhul Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo, hein? J.D. Evolução Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo, hein? E aí, J.D., vem comigo, meu irmão No alto da serra Eu fiz essa canção de amor Pra falar dos nossos momentos Que nas asas do meu pensamento Torna meu sonho assim Saudade quando invade o peito Chuva fina é temporal Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Por favor Só quem sabe que é Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul O amigo Darico e o Canara Família Os homens que fizeram do hoje com o Flamengo Amor, doce amor Lá meu parceiro Costozinho Costozinho No alto da serra Eu fiz essa canção de amor Bora, Juvenal Pra falar dos nossos momentos E nas asas do meu pensamento Aqui do meu sonho azul Aqui do meu lado o cara que representa o patinho na região Evaldo O homem que comanda Duke Golden Na Ilha do Amor Ei padrinho Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Por favor Não, não vá embora Canta comigo, mano Não, não vá embora Tô aqui com o meu padrinho Evaldo O homem que comanda Duke Golden E a gente em Guariju Vestindo o look mais famoso do Brasil Duke Golden É com o Evaldo Da Ilha Trambiola Fechado com o maestro Valdo Alves O treme tudo uma guarda Bora meu padrinho Porque foguete não tem ré Explodiu Amor, doce amor Esse é o maestro DJ Valdo Alves Humildade Respeito e profissionalismo Absoluto Simora Tá na hora de girar Alô, sede do Flamengo Vem comigo Mas Pinson tá tocando E o Valdo aqui no comando Sinto saudade Do quê? Porque a gente não viveu Eu só queria uma chance Pra te provar Quem sabe canta comigo agora, vai Que eu vou te fazer feliz Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma Aquela viagem Aquela viagem Pensa uma mais uma Pega o teu pagode Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber O que vai acontecer Macaquinho do paraíso do que vai acontecer Macaquinho do paraíso também Que corinhense é essa aqui? Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama As menores Duvidas Não sobrepõe a paixão Tá um pouco tesão Que encontramos na cama Bora, Fábio, você A primeira dama aí, ó Me ama de medo Lá no bala, Fábio Um pouco consigo desfaz O pingão dele Vai ter baixo E som com o pratinho Por lá Você Vai ser uma loucura Você me chama Tô pronta Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar É meu tudo É meu bem Então goi na cerveja E canta comigo Nem o sol O que? Nem a lua Nem as estrelas Virão como o céu Hora de tomar mais uma Não vou gritar Pra o que? Não vou dormir E te desejo Você é meu pai Você é meu pai Vou curar Já vou Nesse verão, Charles A música que eu toquei mais Foi essa música aqui Nos quatro cantos Estava Parado E a gente chega já em agosto Com a música mais top do momento Hoje à noite As estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo Para te dizer Que a noite eu oro Peço para Deus Toda coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção O parceiro faz Que é a parte também Para a parte Tentar ser o melhor do mundo Os nossos patrocinadores E também proprietários do baixo Me soma Fechou Eu farei de Eu farei de Eu vou sem miséria Pra ver nesse rosto Sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar O parceiro picolé também O Adelson Todo mundo com a gente Uma melhor que a outra Antes te vai Te mais doer Voltar no tempo Andar nos reis Amém da equipe Pulso comigo Aniversário do Vanderlei Vai ser o Estouro De todos os erros Esse foi o pior Deixar embora O verdadeiro amor Como curar Essa saudade em mim Se o remédio Disse pra partir Eu disse Vai Te mais doer Aldo Silva Voltar no tempo Andar nos reis É o nome de você Eu fiz um sentido Que foi o melhor Desse alunos e miséria Chegou Orgulho de Deus Pernamente pra mim Eu disse Vai Que mais doer Alô, príncipe Voltar no tempo Andar nos reis Falta do que engonde Talvez o vento Traga você De janeiro ao janeiro Se eu Se só eu gostei Se você veio de moto E trouxe o seu capacete Pega o capacete E agora É só pedrada Vai ser uma melhor Que a outra Não vou perder O que? Meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar Me parece Sempre Tropa do R Canta comigo agora Deixa eu perder Que ser feliz É ter um favor Tomar banho de chuva Só nós dois Pra quem nunca segue O rio do nosso amor Para sempre Sem miséria Sem miséria Sinto saudade Sinto saudade de tudo Mas só que não dá mais Tento te esquecer Mas tudo me faz lembrar Quero algo que me distraia Quero algo que me distraia Faça esquecer de tudo Essa é topíssima também Ó Pra você que vem se investindo Matonas hoje Pra viajar Eu preciso dizer a verdade E matar a saudade Toda noite sozinha Em teu quarto Sem você ao meu lado Desculpe outra vez Eu entendo Eu fui ocupado Por você sofrer Não dá Meu grande amor Eu te peço Perdão e desculpe Por você sofrer Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o covarde Só Eu não pensei Agora estou feina Que precitum da família Sem miséria Viu? Como você Tô com tanta saudade Volte pra mim De eu E a história se passando Essa também A galera gosta Da CES A tropa do R gosta É no coração É no peito O que? Tanta saudade Ela não se despediu Nem disse adeus Eu levo a vida assim É noite sem lua Peço para Deus Com todo o coração Trazer ela de volta pra mim Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Canta lá Eu e ela Alô Vanderlei Só nós dois Eu e ela Meu Família do Bado Fábio Em outubro Mas fiz um cheio Bado Fábio completo Um bingão do dinheiro Já me falaram que é de cinco A dez mil reais de primos Meu irmão E a situação 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 A situação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Vou tão distante Eu não quero Vai ter um telão De alta definição Na família Mas fiz só Lançando realmente Por lá, viu Vai ser uma loucura Vai ser uma loucura Apaixonado por você Explicar ao coração Que tu te vas E te pedir Como dizer o que sentir E poder seguir Equipe sem miséria Como fingir que você ainda se importa Já foi Que você sempre estará junto a mim Mandelei É só pedra Agora com o capazinho Escolha uma aqui pra galera Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Como não bebê? Porque não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você Porque abandonou Canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim A nossa história de amor Pra recordar! Maestro 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 DJ Maldo Alves Só quem lembra Vai cantar comigo assim Lembra ou não lembra? Eu sempre relembro Dos dias felizes O parceiro Fasch E a sua primeira nova parte também Que passamos juntos Marcou meu viver A festa aqui vai para a região Quero convidar todo mundo, gente Um bigão aí, beneficente Pra o meu amigo Matheus Na praia do Sinituba Emissor E os direitos convidados da região Amigo Vanderlei já doando duzentos reais O meu parceiro Aldo Baissém É todo mundo reunido Nesse ato de solidariedade Aqui na ilha Trambiota E vai ser na praia do Sinituba Dia cinco de setembro E vou te amar Eu preciso de emissor O príncipe Charles vai estar na goleia Isso é amor de Deus Pra recordar Amor pra recordar Reco Gira Coloca o capacete que a pedra Ela tá rolando Fala mulher Ai não faz assim Segura minha filha Maestro DJ Valdo Alves Valdo Alves Tá meu bem Abraça Me abraça e força Não diga que é o fim De joelhos De joelhos peço o fim Tento parar o tempo Para te encontrar Fecha os... Equipe sem miséria Quantas vezes me entreguei O amigo Vicente Deposso Para novoçar de ti Jada Evolução Fechado com o príncipe Charles Com o maestro Valdo Alves Lendo mais de você Abre coração Olha a família que tá aí Programando o bingão Do Matheus A tropa do R Fechando a parceria Com mais de cem reais Tá bom? Tropa do R E o príncipe vai estar lá Tocando também pra gente Representando o maestro Lá na praia do Cirituba Dia 5 Vai ser uma loucura Pegue me pulso Família sem miséria Fechado do salão do Albert Valdo Alves Lembra! Lembra! Sabe por que eu voltei? Não tinha como Viver na solidão sem você Me aceitir de novo Agora, Mandela! A viagem começou! Não dá tempo nem de respirar É marcante na tua cabeça, Mano Branco! Uma viagem! Não dá tempo nem de respirar No começo da família Vaz Pissu! Vaz Pissu! Vaz Pissu! Vaz Pissu! Vaz Pissu! Aí, Padrinho em falta do King Golden E a manhã segunda-feira Mão Nero Rancho Fundo Maestro Valdo Alves Em mais uma segunda-feira da Ressaca Sexta-feira Capanema Sábado Bragança E domingo Augusto Correia Levando o nome do Evaldo Em todo o estado do Pará Evaldo O homem que comanda Duque Golden Na Ilha do Amor É o homem do patinho Bora, bora, bora Toma, 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 toma Meu parceiro Tuta, muito obrigado você Tuta E toda a família aí No Emissão, na Praia do Silituba Já na hora aqui no Maestro Tenta esperando aqui sozinho O tempo passa Mas eu sabia que você ia voltar Quem sabe canta, canta, canta Megapríncipe negro E o Basfim E o Basfim Da galera O Águia Uma viagem na história Só pra quem gosta das menores e acho marcante Por onde eu vou Lembra-se É por isso que quem veio Lá de Piramã e não se arrepende não Meu amor Aí, Vandela É mais um CD pra começar Eu vou como o Zizson O poderoso cobra Encontrar você Com o DJ Juninho consagrado Eu vou como o Zizson Eu vou como o Zizson Ela está de volta 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 Elton Brasil é o nome da emoção E a primeira, a primeira, a primeira, a primeira A primeira vez que tinha O aniversário do meu príncipe Charles Junto com a família A tropa do R O amor nasceu E o Maestro Valdóvio Chegando pra detonar Vai ser um show inesquecível pra galera Até você dizer Amigo Lenil Isso também tem equipe sem miséria Aqui tem o amor E verá que sente o amor Você sumiu Quero te encontrar Album Silva É o nome da emoção Não faz assim Eu prometo amar Te ser só seu amor Volte pra mim No lado da nave Esconde-te Encontrei Não posso mais viver Sem você aqui Você ama Meu grande amor Bora tremer tudo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Aceler Três Dois Um E agora É só abrir uma latinha E tomar mais uma Me diga por que Não pensa mais em mim Agora Evaldo Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só vocês Equipe sem miséria Quem sou Então por que me abandono Por que abandonou Covarde Vai Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Eu disse que Juntou com a tropa do R também Quem sabe canta vai Mas agora você se foi Quem sabe canta Vai vai E não puxou em nós Agora Bandelei Canta comigo aí Hoje eu vou te provar Estude essas palavras Toda noite Toda noite Ele chora É o Bandelei A Mônica Olha o coração E você deixou de lado Você deixou de lado Alô japonês O rei do açaí O patrão do G Eu sou o que era Agora Que eu vou lembrar Agora que Nós dois Agora se ligando Uma loucura O DJ referência no Pará DJ Valdo Alves O grande maestro de Curuçá Curuçá Chorar 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 Pra que chorar? Chorar Não vai trazer você Gritar Ligar O que fazer É o fim Não dá mais Onde o nosso amor Se escondeu Aqui estou Pensando em ti No quarto Não faz Que bora beber Faz Que bora 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 Meu patrão Bora Meu patrão Bora Meu patrão Eu vou Vou insistir Não posso viver assim E aí Tudo da família Emissão No ataque Só para o dizer O que? Tudo que eu sinto por você O DJ Atenção pro do ar E o tapão O DJ E o tapão Esse som bate forte em mim Junto com o sapão Bom na direção E a equipe Barão Vermelho Já foi mais uma Maestro DJ Valdo Alves Cê deu pra tocar Meu papo Olhado Prime Na praia de Cuipiranga Aldo com você Sem miséria Minha tropa E aí meu príncipe Curgindo o domingo com o Valdo Porque ninguém é de ferro Meu irmão Lembra da Kelly Volta A Patti Silva hoje Tomando todas E meu empresário também Alofasque Que camisa bonita Viu meu irmão Gostei desse bicho Volte pra mim Volte pra mim E agora Na madruga a gente amanecendo Na madrugada Caio na madrugada Estou sozinho pensando em você Estou abandonado Sem que os carinhos Não consigo viver Mas a distância lá não vem Bora Helto Bora bebê E ser feliz a vida inteira A gente prometeu Era você e eu Em nosso ninho de amor Sete de setembro Aniversário do Vanderlei Na ilha Mas fiz som Chega pra detonar E aí sem miséria Bora cantar isso aqui Vai Sou vocês Você meu bem Querer Que o quê? Que meio tempo E a distância Pode separar Nós dois Sempre te amo Lá em Piramânia Te amar Oi Guimipulso Meu amor Te amo Te amo No capacete Vandelen Tu sabes Sem saber Vand argued Vand open Vand reuni Vand